Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. O FIMI X8 SE acabou de chegar aqui na Coluna Drone e você vai saber tudo, tudo mesmo, sobre esse lançamento da Xiaomi. É motivo de muita honra pra gente saber que você tá junto com a gente aqui na Coluna Drone. Pessoal, muito obrigado por essa parceria que vocês têm formado aqui, né? Que a gente tem celebrado aqui no nosso canal da Coluna Drone. Você que é inscrito, muito obrigado. Pra você que curte nossos vídeos também, deixa o seu like aqui. Muito obrigado também. É uma alegria saber que vocês estão junto com a gente aqui na Coluna Drone. Bom, bolsada, no vídeo de hoje, então, como vocês já viram, nós vamos aqui mostrar pra vocês essa novidade aqui da Xiaomi, né? Pra quem não sabe, a Xiaomi é a FIMI, né? A FIMI, ela é um braço, né? Vamos dizer assim, uma divisão da Xiaomi. A famosa fabricante de vários e vários celulares, né? Se não me engano, ela é a terceira maior fabricante de celulares do mundo, terceira ou quarta. Fabrica de tudo a Xiaomi, inclusive drones. E aí eles criaram uma divisão, né? Da mesma forma que tem a Toyota, tem a Lexus, por exemplo, a Xiaomi tem aqui a FIMI, criou a FIMI, ok? Pra fazer essa separação pra essa questão aí, essa linha, né? De produtos que são drones e etc. Tá bom? E hoje estamos mostrando aqui pra vocês o nosso glorioso FIMI X8 SE. Pessoal, eu acabei de chegar aqui, encostei o carro agora, né? No estacionamento. E já subi aqui pra poder mostrar pra vocês essa novidade bem legal. E tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Porque é mais uma aposta para a Xiaomi, né? Uma resposta da Xiaomi pra outros concorrentes aí, pra linha Mavic, né? Ou pra todos os outros concorrentes de drones dessa categoria. Aqui na Comunidora a gente chama esse tipo de drone aqui de drones premium, né? Que são drones um pouco mais caros, né? São drones que tem uma qualidade muito boa de imagens, né? De captura de fotos e vídeos também, né? E a gente trouxe esse drone aqui pra vocês. Tá trazendo aqui pra Comunidora pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, o X8, ele criou uma grande expectativa pra quem curte drones. Porque, afinal de contas, a gente já conhece o Mi Drone. Aqui a Comunidora praticamente se especializou no Mi Drone 4K. Da mesma fabricante, tá? E já provou o Mi Drone 4K em relação a custo-benefício. É sim, sem dúvida, o melhor custo-benefício, né? Sem desmerecer os demais concorrentes, né? Tem a Parrot, tem a Autorobotics, né? Etc. E, é claro, a DJI, né? Mas a Xiaomi, em relação à estabilização de imagem, qualidade das imagens, lá com o nosso Mi Drone, realmente, pessoal, não tem pra ninguém. Pelo preço, não tem pra ninguém, tá ok? Pelo preço que você paga por aquele produto. E aqui acontece a mesma coisa, tá bom? Bom, como eu falei, eu acabei de chegar nos Correios, né? E a minha ideia no vídeo de hoje é fazer aqui ter as minhas primeiras impressões, tá bom? Eu, diferentemente do Mi Drone, eu procurei não assistir reviews, tá? Eu procurei não fazer uma pesquisa muito aprofundada desse drone aqui. Diferentemente de como eu fiz lá no Mi Drone. Por quê? Porque eu quero ver aí quais são as... O que que ele transmite, né? Em relação à construção, né? Fazer um react, né? Então, pessoal, pra isso, eu cheguei lá nos Correios, né? Paguei os 15 reais de taxa, mas não entregaram, tá? Na minha casa, né? Infelizmente. Então, o que que eu fiz? Eu cheguei lá nos Correios, moçada, eu simplesmente... Aliás, fica até uma dica, tá? Eles falam pra não fazer isso, mas eu faço, tá? Especialmente quando são drones ou equipamentos um pouco mais, digamos, mais caros, né? Eu simplesmente, quando eu recebi do rapaz lá, eu dou uma abridinha, né? Eu levei uma chavinha, né? Pra poder eu abrir aqui. Tem um selo, né? Parecendo um selo de pizza, né? Tem um selinho aqui. Eu abri o selo pra quê? Pra poder eu dar aquela olhadinha rápida pra ver se o drone estava lá, né? E se a bateria estava lá e se o controle remoto também estava aqui dentro da caixinha, tá bom? Porque evita... Mesmo que a empresa, né? As lojas, elas mandam tudo certinho, bonitinho. Mas, infelizmente, pessoal, a gente ouve aí um ou outro reporte aí de alguém que... Ah, poxa, é... Ah, eu cheguei em casa e não estava uma peça ou estava faltando um drone, não sei o quê. Então, eles falam pra não fazer isso, mas eu faço, tá? Chega lá, dá aquela abridinha, confere ali rapidinho ali se o drone, a bateria e o rádio controle estão dentro. Dentro da sua caixa, aí você pode assinar lá e retirar o seu produto. E foi o que eu fiz, tá? Então, eu não sei o que que vem aqui dentro da caixa, tá, pessoal? Vocês estão acostumados aqui na coluna doura de sempre saber de detalhes, né? Eu gosto de falar sobre detalhes. Dessa vez, eu vou apenas abrir e ver o que que vem aqui dentro, quais são as minhas impressões iniciais. E nos próximos vídeos, a gente vai trazer, mais uma vez, como vocês já estão acostumados, um review completasso sobre o nosso FIMI X8 SE. Beleza, então? Então, ó, já vai deixando o seu like e você já se inscreve agora mesmo. Não perde tempo, tá bom? Não deixe você perder aqui o nosso canal nessa imensidão de canais e vídeos que existem aqui no YouTube, tá bom? Lembrando que nós somos um dos primeiros canais em língua portuguesa a receber aqui o FIMI X8. Então, vale a pena você estar inscrito aqui na coluna drone, tá bom? Bom, então vamos lá. Ah, lembrando, tá? Fui taxado, tá, pra compra desse drone. E daqui a pouquinho, mais pro final do vídeo, eu falo qual foi o valor da taxa, tá certo? E demorou aproximadamente 50 dias pra chegar aqui em casa, tá bom? Ou melhor, lá nos correios, tá? E o link pra esse drone está aqui na descrição. Então aproveita agora mesmo e já garante o seu que chega bonitinho, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. Então, ó. A caixinha veio bem amassada aqui no canto, aqui como a gente pode ter. Vocês já podem ver, tá? Tá bem amassada. Eu fico até preocupado se não acontecer alguma coisa com o drone, tá? Mas ela veio amassadinha aqui, tá? Porque afinal, quando a gente paga aí o imposto de 15 reais pra vir amassada mesmo, né? Beleza? Então vamos abrir aqui, ó. Já tá aberto. Ele vem aqui o lacrezinho. Se tiver o lacre, o lacre não tiver aberto, você recuse o seu drone, tá? E você dá aquela olhadinha lá, tá bom? Bom. Muito legal. Olha. Pessoal, a primeira coisa que eu já posso dizer pra vocês, eu estou impressionado com o tamanho do drone, tá? Realmente é bem pequeno, tá? Eu estou acostumado com o mi-drone, eu uso o mi-drone com bastante frequência. Realmente é um drone bem menor, tá? Bem menor mesmo. Compacto. E ele é foldable, né? Como a gente já mostrou no vídeo que a gente falou sobre quando foi lançado aqui, tá? Aqui na caixa, não sei se dá pra ver aqui, ó. Só tem uma... Um... É... Uma espuma, né? Só pra manter o drone aqui no local, tá? Legal. Bacana. Gostei do tamanho, né? Olha o tamanho desse controle remoto, achei bacana também. Isso aqui são o quê? Ah, tá. Um start guide aqui, né? Ah, então é... Vem a descrição do produto, tal. É um manualzinho. Tá em inglês, tá? Prepare to fly. Flying. Deixa eu ver. O que mais? É, é um manualzinho. Assembly, desassembly. Legal. Deixa eu ver aqui o que tá falando aqui. Cartão, ó. Onde fica o cartão de memória. Então vem um manualzinho aqui em inglês, né? Falando sobre o chart. Basic specification. Function instructions of RC. Product information. Tá bom. Então vem um manualzinho aí. Vem aqui também um safety cards, né? Deixa eu ver aqui. Disclaiming. Warning. Tchã, tchã, tchã. Informações sobre... Questão de segurança, tá, pessoal? Só isso. Ah, bom. Vamos pegar aqui o controle remoto. Deixa eu ver como é que eu faço pra pegar aqui. Que legal, viu? Que bacana. Controle remoto aqui do FIMI X8. Ele vem com... Olha que bacana. O... O... As antenas bem semelhantes ao do Spark, né? Também do Mavic, né? Parece que o Mavic também é assim. Eu não manjo muito. Olha que legal. Os sticks dele vêm aqui, ó. Depois eu vou ver como é que faz pra tirar. Tá vendo, ó? Aqui são os sticks, né? O... Do... Seu controle. Ah, sim, ó. Que legal, cara. Ah, bacana. Legal. Legal. Uma ideia diferente, né? Aí você rosqueia aqui. Vê como é que faz pra tirar aqui. Ah. Bacanudo, hein? Ah. Olha, pessoal. A empunhadura do controle é bem interessante, tá? Aqui é meio emborrachado, né? Provavelmente pra você colocar um celular aqui. Tem um lugar aberto aqui. Eu vou descobrir o que que é esse lugar aberto aqui, né? Nesse vão aqui. O botão aqui de... É, pra você, né? Fazer o return to home. E o botão de liga, ó. Tá vendo o modo storage, né? Mais ou menos aí 70%. Que legal, gente. Ó, ó. Olha que legal. Olha. Que bacana. Que bacana. Olha. Aqui cabe... Nossa, cara. Que bacana. Aqui cabe... Deve que caber um celularzão bem grande, gente. Se você tiver um... Um Galaxy S8... Um X, né? Um Galaxy, não. Samsung 10, né? iPhone 10. Ó, cabe de boa, cara. Olha. Que maneiro. Aqui tem um botãozinho, tá? É... Direcional. Aqui deve ser o Auto Take Off, Auto Landing. Muito bacana. Aqui embaixo nós temos... Deixa eu ver aqui. Tem um sinalzinho de... De... Energia e de um... Uma porta. Vamos ver o que nós temos aqui. Ah, sim. Aqui. Então é a carga e a ligação. Pra você poder fazer a ligação aí via Tethering no seu celular. Tá bom? Então deve ter um vinho USB também. Bacana. Tá? Uma boa empunhadura. Aqui tem dois scrolls, né? Eu vou ver ainda o que que é. Pra que servem cada um desses scrolls. E na parte de trás... Ahm... Um botão A e B, né? Então deve ser pra startar, né? E aqui é uma bateria de 1S. De 1S, 3.7 volts. 3.900 miliampéres. Foi feito em 2 de... É... Mês 2, 2019. E aquilo? Bem bacana, pessoal. Bem legal mesmo. Bacana. Que mais? Que mais? Vamos ver o que nós temos aqui. Isso aqui é um carregador. Ah, ó. Formato de carga do carregador. Então, tem um... Um cerealzinho lá na bateria. Né? Um carregadorzinho tradicional. Com essa... Diferente isso aqui. Diferente a... Geralmente é pino, né? Bacana. Olha, vários cabos, ó. São 3 cabos, mas são pinos diferentes. Tá vendo? Not for sale. Tá escrito aqui. 3 cabinhos com saída USB. Vou descobrir o que que é esses... Pra que que serve cada um desses cabos aqui. Porque provavelmente um deles é pra poder ligar o celular no controle remoto. Ah... Veio aqui um... 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 Carregado um... Um fio, né? Um cabo. Aqui o que que é isso? Vamos ver. Mesmo padrãozinho do Mi Drone. Ah... Ah, sim. São as hélices, tá? Veio aqui... São 3 hélices. Veio 3 hélices aqui dentro. Aham. E aquele... Aquele sistema Quick Release, né? Pra você poder colocar e tirar rapidamente as hélices do seu... Do seu drone. Certo? Bastante semelhante também a do Spark. Acho que do Mavic também, né, moçado? Que sei que tem Mavic. Provavelmente você já deve conhecer. E... Vamos ver aqui o... Mininão. Ah, tem mais aqui, ó. Tem mais alguma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Hélice também, tá, pessoal? Aqui tem mais... Mais duas hélices, tá? São... Duas? São três. Três hélices. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Que legal. Que legal. Três. Isso mesmo. Tá bom? Não veio nenhum no drone. E tá aqui... Olha que bacana, pessoal. Bom... Primeira coisa que eu já posso dizer pra vocês é que, assim, tipo... Ele é bem pesadinho, tá? Ele pesa e torna aí... Pelo que eu me lembro do vídeo que eu fiz sobre... Falando sobre esse drone aqui. Ele pesa aproximadamente aí... Trezentos e setentos e setecentos e... Setecentos e pouquinhos gramas, né? Não chega a ser oitocentos gramas. Nossa, que legal. Que legal. Ele... Pra poder abrir, ele deve ser... Aqui... Ah, não. Primeiro tem que ser essa parte aqui. Tem uma espécie de um... Vocês ouviram aí? Faz um cleque, né? Não tem nenhum botão, assim, pra você apertar e abrir ele aqui. Olha que legal. Opa, primeiro é esse aqui. Esse. Depois esse. Olha que bacana, gente. Fim X8. Aqui é a bateria, né? Deve ser a bateria. É, bateria. Isso mesmo, a bateria. Então tá. Tá aqui. Show de bola. Olha. Pessoal, como é pequeno, pessoal. Eu achei muito bacana isso. Você que tem midrone, sabe a dificuldade de... O midrone é muito bom. É um excelente drone. Em relação aí a custo-benefício, né? A qualidade das imagens do midrone é fantástica, né? Especialmente de dia. Mas, ah... É difícil de levar, gente. Pra você levar o midrone... Pra você viajar de avião com o midrone. Pra você levar numa mala de bagagem... Você só leva só o midrone, só na sua mala. Na sua... Numa mala específica aí, de... Você tem que despachar numa mala. Então você leva lá no bin do avião. É complicado. E esse aqui não, pessoal. Olha que pequenininho, gente. Gostei. Deixa eu ver como é que sai aqui, ó. Ah! Bacana, bacana. Bacana, bacana. Legal. Os arremates dele, pessoal. Eu percebi que eles não são tão bem feitos quanto o do midrone, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Mas você percebe assim, ó. Um dente, né? Aqui, ó. Você percebe que existe um dente, né? Não é bem feitinho. Igual, por exemplo, no DJI. No DJI, essa ligação entre a... Essa tampa e essa tampa inferior, né? Da Shell. Ela seria... Muito provavelmente ela não teria essa... Tá vendo, ó. Esse dentinho aqui, ó. Mas o material aparentemente é de boa qualidade, tá? Um toque bem agradável. Né? Gostei. A cor dele também. Um branco tradicional aí da Xiaomi. Bacanudo. A bateria dele aqui, ó. Vamos ver aqui. Também achei esse... Essa... Ela é muito levinha. Eu achei muito levinha. Essa... O botão que faz ele soltar a bateria. Certo? Ocorre que... Nesse caso aqui, a bateria, ela fica assim, não é? Então não tem... Você não vai ter problema, por exemplo, com o que acontece com o Spark, né? Aconteceu com muitos Spark, pessoal. De a bateria cair em voo e a pessoa perder o drone. Nesse caso aqui, a bateria, ela está... É... É... Se você não fizer um flip, né? Você vai ter... Você não vai ter esse problema, tá? Deixa eu ver aqui. Nananã... Nananã... A bateria foi... É uma bateria de 3S. De 4.500 mAh. 3S. Muito bacana. 3S só, né? Um drone leve, né? Porque o do drone são 4S, né? E são 4.500 mAh e 3S. Isso aí. Muito bacaninha, pessoal. Muito bacaninha. Certo? E aqui tem umas informações aqui. Pessoal, uma coisa que eu estou percebendo aqui, ó. Estava dando uma olhadinha aqui. Ele não tem a... O logotipo da Anatel. Tá? Então ele não tem o logotipozinho da Anatel. Já, já a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos já falar sobre isso agora, tá? Pessoal, é o seguinte. Esse drone aqui, você tem que homologar ele, tá? Pelo menos assim. Ele veio direto, né? Depois que eu paguei a taxa. A taxa foi de 400 e... Entre 460 e 430 reais. Que eu paguei de taxa, tá? Mas isso varia também do seu estado, tá? Eu estou aqui em São Paulo. E a gente pagou entre 460 e 430 reais. Eu não estou muito seguro. Mas eu vou deixar pra vocês depois aí na tela. O valor da taxa aqui do seu FIMI, tá? Do seu drone. E ele veio direto. Ele não passou pela Anatel. Ele veio direto pra cá. Mas aqui a coluna drone, a gente... Normal, a gente vai fazer a homologação dele sim. Eu vou mandar um e-mail lá primeiro pra perguntar se necessita fazer essa homologação. E aí a gente vai fazer a homologaçãozinha do drone. Uma outra coisa também, pessoal. Você tem que fazer o cadastro. Não é a homologação. É o cadastro do seu drone na Anak. Esse cadastro é de graça, tá? Em 5 minutos você faz esse cadastro, tá? Você tira uma foto dele e tal. Como eu já mostrei no vídeo sobre como cadastrar drones na Anak, tá certo? Então você vai fazer o cadastrinho lá do seu drone na Anak. E... E é rapidinho, tá? E aí você vai ficar com o seu dronezinho cadastrado. Também fazer o cadastro do FIMI X8, tá? Isso por quê? Só a bateria já pesa mais do que o limite mínimo, né? Pra... Pra você ter que cadastrar, né? Ela pesa 200 e... Acho que serão 280 gramas. Então você tem que cadastrar o FIMI X8, tá bom? Então... Eu vou fazer esse cadastro. Então... Depois de pagar a taxa, né? O imposto, né? 400 e... Entre 400 e 400 e 400 e 400 reais. 400 e 400 reais. É... Eu... Venho direto pra casa, tá? Venho direto pra cá, né? E aí eu vou lá buscar... Numa coisa, tá bom? Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês o gimbal rapidamente, que o vídeo já tá ficando muito longo. Aqui na frente, então, nós temos um gimbal. Deixa eu tirar aqui, ó. Peraí, tem que tomar cuidado. Pessoal, outra coisa que eu tô notando agora, que eu tô mexendo aqui, é muito, muito sensível esse gimbal, tá? Eu vi algumas pessoas falando, é bem sensível mesmo aqui os dumpers do gimbal, como vocês podem ver aqui, tá bom? Então ele só é preço por essas borrachinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Logicamente, aqui embaixo tem um motor brushless, motor brushless, motor brushless. Então são três eixos, tá? O X8, tá bom? Aqui na frente, ele... Ah, ele é 4K, tá? Ele filma em 4K. Aqui na frente, pessoal, ele não tem... O X8 não tem sensor, como, por exemplo, o Spark, como tem o Phantom, como, né? Não tem sensor, tá? Ele é um drone de... É... Mais simples, né? Mais... Mais pra entrada aí, pessoal, né? Ele não tem sensor. Até porque quem tem Phantom, pessoal, e quem tem Spark, já voou aí com sol apino, sabe que o Spark mesmo não funciona aquele sensorzinho dele com muita luminosidade e nem com baixa luminosidade, certo? Eu, particularmente, pessoal, eu não vejo necessidade de usar... Não vejo necessidade de usar um sensor, tá? Porque eu voo geralmente com um sol um pouco mais claro, tá bom? Aqui embaixo, nós temos um material parecendo ferro ou alumínio. É bem... É... Ele não parece ser plástico, pessoal. Ele parece ser um alumínio. Aqui nós temos uma câmera e aqui um sensor ultrassom. Bem semelhante, provavelmente, né? Bem... Bem... Que eu não lembro. Mas é bem... Deve ser bem semelhante ao do Mi Drone, tá? Eu vou pesquisar direitinho e no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então aqui é só um adorno, tá? Não tem nenhuma função aparente aqui no... Nessa parte da frente, tá bom? Certo? Na parte de trás tem LED, LED aqui, aqui, aqui e aqui. E nos braços dianteiros... Não, não tem nos braços dianteiros. Só LED na parte traseira aqui em cima. Enfim, bem bacaninha, viu? Então tá aí mais um pouquinho pra vocês. Beleza? Show de bola! Bom, gostei, né? Gostei. Falando aí num contexto geral, moçada. Eu gostei aqui do nosso X8, né? E agora umas pessoas... Quando eu falei que eu comprei aqui o X8, tá? Eu não recebi nenhuma loja, tá? Comprei. Algumas pessoas perguntaram por que que eu ia comprar esse drone aqui da Xiaomi, né? Ou FIMI, né? Aí falou... Não, mas, poxa... Não era melhor comprar um Mavic Air, né? Você dava mais mil reais, não sei o quê. Mais dois mil reais, no caso, né? Mais dois mil reais no Mavic Air. E não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, vou ser bem sincero pra vocês. É assim... Graças ao bom Deus... Hoje eu teria condição, por exemplo, de comprar um Mavic Pro, né? Tenho. Graças a Deus, hoje eu tenho. Um Mavic Pro, então, um Enterprise, né? Fazendo aí um pouquinho mais de ajuste aí nas contas. Teria condição? Teria. Compraria? Sinceramente, pessoal, não. Né? A não ser mais pra frente, né? Mas hoje eu não compraria, né? Hoje, um drone desse me satisfaz muito bem. Por quê? Porque eu sou um amador, pessoal. Não trabalho com drones, né? Diferentemente de algumas pessoas. Mas eu não trabalho com drones, né? Eu tenho uma outra profissão. Isso aqui eu uso mais, assim, pra algumas coisas mais... Alguma coisinha, assim, que alguém pede fazer um take. Alguma coisa bem simplesinha, assim, pra amigos e tudo mais, tá? E pra mim, claro. Lógico. E assim, eu acho muito dinheiro você dar entre 7 e 9 mil reais pra um Mavic Air aqui no Brasil. Eu acho muita grana em saber que você pode estar voando com o seu drone. De repente você dá uma pancadinha, né? E você perdeu aqueles 9 mil reais. Por um terço ou menos, você compra um desse, tá? Quanto que custou? Vocês entram aqui no link aqui embaixo e dão uma conferida, tá, pessoal? Mas o preço é CAMPEÃO, tá? CAMPEÃO de verdade. Usando o cupom que eu também vou deixar aqui na descrição, vai sair muito mais bacana. Saiu tão barato, né? Eu achei tão barato que eu fiz aí questão de pagar o seguro lá, que foi, se não me engano, 70 ou 80 reais. Mas o seguro pra poder vir o drone pra cá, se tiver algum problema, né? O navio lá, o avião lá, cair, sei lá. Ele restitui o valor integral ou manda outro pra você, tá bom? Então eu paguei esse seguro. Certo? Então, pessoal, pra quem... Eu particularmente não vejo necessidade agora, né? De ter um Mavic Air, ou melhor, um Mavic Pro, né? Esse Mavic 2 aí, Pro, top, né? Sem... Não precisa nem falar. A DJI, ela tá na excelência em matéria de drones premium, né? Mas eu particularmente, particularmente, eu acho muito dinheiro pra você usar, pra você pagar num drone, pra você voar no final de semana e quando tá chovendo. E se não tiver chovendo, né? Por um preço de um Mavic 2, por exemplo, né? Os entre 7 e 9 mil reais que você vai gastar pra você comprar um Mavic 2. Eu compro esse aqui e compro mais uns 4, 5 drones de racer da hora aí, tá bom? Então eu penso dessa forma. Eu prefiro comprar um mais simples, mas que seja de boa qualidade, igual esse aqui, né? Com os produtos da FIMI. E com o restante da grana, comprar drone racer, ou então comprar bateria, ou então comprar outras coisas. Eu tenho essa visão, tá bom? Não sei se mais pra frente eu vou precisar comprar, né? Outro produto. Um Mavic Air, melhor dizendo. Ou então o Mavic Pro, tá? O Mavic 2 Pro. Mas eu, particularmente, eu gostei muito da qualidade dos produtos da Xiaomi, tá? E eu vou... E por isso que eu adquiri esse Mavic... Esse FIMI X8, tá certo? Estamos conversando então, moçada? No próximo vídeo, não perca, no próximo vídeo nós vamos destrinchar esse drone. A gente vai falar sobre tudo sobre ele, tá bom? Sobre a cada detalhezinho que você já tá acostumado aqui na coluna drone, tá bom? Um overview completasso sobre o X8. Então não perca tempo. Se inscreva agora mesmo na coluna drone. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Tchau.